Vou continuar a minha conversa com o presidente da Câmara de Miranda do Douro, o doutor Artur Nunes, que está presente e vamos então continuar a conversar sobre um assunto que eu acho que Miranda do Douro é conhecida muito por eles, por os politeiros. Os politeiros é, digamos, o nosso ex-libres em Portugal. Exatamente. Isso é uma tradição que só está ali, há muita gente que questiona se é folclore ou não é folclore, isso também é uma dúvida que efetivamente resiste. Se não for folclore, o que é? Bom, é no fundo a origem, estamos a falar de uma dança guerreira representada, digamos, por oito elementos, em que os paus eram espadas, os espadas agora são paus, e que, digamos, o próprio vestuário em si também representa todos os guerreiros celtas, não é, que eles também dançavam com saias, com saiotes, não é, por isso que significa que, digamos, há aqui uma tradição, uma origem dos próprios politeiros. Mas representa o Miranda do Douro e traz os montes em muitas partes do mundo, tradicionais, não é? Tradições, fundamentalmente. Eu sei que o 15 de agosto tem as maiores festas que existem em Miranda do Douro, mas existem outros pontos altos onde o município celebra outros eventos? Sim, temos o dia da cidade, é 10 de julho, não é? Porque nós fazemos sempre naquela semana, por isso a semana cultural, onde toda a cultura mirandesa passa por aquela semana cultural. Desde o Festival da Canção, em língua mirandesa, desde os próprios politeiros, festivais pauteiros, digamos, um conjunto de atores também, de gente que se dedica à cultura em língua mirandesa, não é, por isso depois temos a seguir, durante o mês de julho, fundamentalmente é muito forte, começa com esta tradição, por isso eu estou desde julho com o dia da cidade, depois também temos o Burrio Gaiteiro, que também se associa. E esse, de qual o meu marido quer ir fazer parte todos os anos, é no mês de agosto, é no mês de agosto, não é? Temos também o Festival Celta, ao fim e ao cabo, que é um intercelte, que representa também um momento alto, também acendia, onde vêm vários grupos de diferentes origens também a cantar a música celta, por isso há, digamos, todo este mês de julho, que é um mês muito preenchido na cultura mirandesa. O que significa que o mês de agosto é um mês muito mais vocacionado para, digamos, para o tipo de público, o tipo de gente que visita, o mês de julho, eu acho que é um mês muito mais dirigido à cultura, às tradições e à língua mirandesa, por isso eu acho que é um mês excelente e acho que é mais um ponto alto e acaba por ser mais importante quando alguém quer conhecer, alguém quer valorizar, alguém quer investigar e verificar efetivamente o que se está a fazer em pronto. A língua mirandesa continua a ensinar na universidade, ainda continua a ser um... É uma língua viva, por isso é a segunda língua oficial. Fala mirandês? Não, muito pouco, muito pouco. Aliás, há uma história muito interessante também nesta matéria, porque nós de Miranda, por isso, da própria cidade nunca falamos o mirandês, propriamente, porque primeiro, digamos, considerávamos as pessoas das aldeias, considerávamos nós fidalgos, não é? Fidalgos é que eles não falam o mirandês, mas falam o português. Ou que era nas aldeias, fundamentalmente, que se falava o mirandês, em que nós também, por isso pessoas da cidade, chamávamos às pessoas das aldeias palhantes, não é? Porque eram gente que não falava o português, falava uma língua esquisita, que nós também não sabíamos, na altura era dialético, depois foi transformado em língua, através da lei, mas nós tivemos sempre esta guerra entre as pessoas da cidade e as pessoas das aldeias, por isso é que, por vezes, as professoras, os professores também que ensinavam na escola também tinham alguns problemas a ensinar, porque as pessoas falavam todos os dias mirandês em casa, nós falávamos o português, e esta integração, digamos, entre o português, o mirandês, foi sempre, não foi uma tarefa muito fácil também para os professores. Mas muito interessante, muito... Pois está pacificado, nós estamos nas escolas até ao 12º ano com uma língua, digamos, opcional, em que a maior parte dos meninos estuda e gosta e... Vamos só falar um pouco sobre a forma em como se chega a Miranda do Douro, porque ainda há pessoas aqui que não regressam já há muitos anos porque achavam muito difícil de ir do Porto para a Miranda do Douro, Porto sendo o aeroporto mais próximo. Como é que estão as estradas novas? Eu sei que existe para chegar à Miranda do Douro. Bom, temos estradas novas. Penso que tivemos agora a construção do IC5, há cerca de três anos, que veio revolucionar completamente, digamos, aquela zona sul do Plano Alto Mirandês, por isso detrás dos montes, em que a única ligação que tínhamos antigamente era o IP4, não é? Por isso é um estado, digamos, mais ou menos boa, mas com alguma dificuldade depois de Bragança até a Miranda, tínhamos ido para a Espanha, levava muito tempo. Neste momento temos o IC5, o IC5 é do Alto do Póplo, por isso de Mursa até a Miranda do Douro, por isso alijou a Miranda do Douro, o que estamos a falar que a distância encurtou mais ou menos uma hora de caminho, que é muita coisa, em termos da qualidade da estrada, que é excelente, paisagens magníficas, por isso penso que veio dar um novo fogo de desenvolvimento àquela zona sul do Alto Alto dos Montes. O Miranda do Douro continua a ser um ponto de chegada, como lhe dizia, faz fronteira com Espanha, por isso há muita gente que do Porto e todo o interior vai visitar Miranda, por isso a demora do Porto e a Miranda são hoje 12 horas e um quarto, mais ou menos, que é relativamente próximo. Tem muita gente que vai almoçar, fazer compras, visitar, por isso com monumentos, por isso património material fantástico, temos o imaterial, por isso a nível da cultura também, o Parque de Ouro Internacional, viagens no Douro, os passeios pedestres também pelo Parque de Ouro Internacional, temos um conjunto de oferta que muito poucos municípios têm e que nós felizmente temos e captamos muitos turistas, por isso e queremos captar cada vez mais. Este fenómeno de que há uns anos tínhamos, 90% eram os espanhóis, por isso que visitavam, e neste momento temos uma procura muito grande de turistas portugueses, fruto da construção do IC5 e fruto desta aproximação entre o Porto e o Miranda do Douro. Por isso eu penso que as redes viárias determinam efetivamente, digamos, a projeção, o turismo e a maior dinâmica também em termos económicos, eu acho excelente. Olha, foi um prazer conhecê-lo, obrigada por estar aqui conosco e também de ter visitado a cidade de Toronto, eu acho que já não vem cá um presidente da Câmara de Miranda do Douro há muitos anos, há muitos anos, e esperamos de um dia de visitá-lo em Miranda. Espero que sim, estão todos convidados, por isso com certeza o receberei de braço aberto, porque eu acho que é importante. Miranda é conhecida pela tradição de bem-receber, por isso quando pretenderem, lá estaremos para o receber de braço aberto. Muito obrigada e um bom regresso a Miranda do Douro. Muito obrigado. Vamos continuar com o programa de gente a nossa. Obrigada. 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 Obrigada.